Olá galera, aqui é o Jorge trazendo pra vocês aqui o review desses paquímetros digitais um excelente produto a custo-benefício, um dos mais vendidos aqui da loja e ele é muito bom, principalmente o preço na categoria de paquímetro você vai encontrar isso daqui muito barato aí na internet e acredito que na sua cidade também o paquímetro é uma ferramenta de medição ele mede coisas que uma régua comum não consegue medir como por exemplo o diâmetro de algum objeto, um parafuso, uma aliança pequenos objetos em milímetros e também quem quiser medir em polegadas também agora vamos analisar esse paquímetro ele vem numa sacolinha, a maioria das vezes vem numa sacolinha ele vem com esse plásticozinho aqui que é o interruptor da bateria para impedir ficar ligado direto quando eu puxo o interruptor ela liga mas depois que eu puxo o interruptor eu posso clicar aqui em off ele desliga, que é o botão de ligar e desligar se eu apertar em zerar ele zera eu botei pra cá, cliquei aqui, apertei no amarelo ele zera o botão azul, ele é para mudar de milímetro para polegada vou fazer um exemplo aqui 9,1 milímetro, clique em azul, vai dar em polegada já quiser zerar, eu zero aqui vou dar um exemplo, caso uma pessoa queira vou zerar aqui, queira medir aqui o diâmetro vamos aqui, medir aqui, está medido agora e eu não quero só medir essa parte, eu quero medir essa parte de dentro aqui o diâmetro de dentro também e o que é que eu faço? peguei aqui, anoto essa numeração de fora e eu vou ver agora de dentro então vou zerar aqui de dentro tem que ser essas orelhas aqui só muda aqui essas orelhas, está vendo que ela é virada para cá? porque ela mede a parte de dentro, o diâmetro de dentro e esse daqui mede de fora aí eu vou aqui, coloco aqui deixa eu fazer aqui de um jeito para vocês verem pronto, já medi aqui então ele serve para medir esses diâmetros de pequenos objetos ele consegue medir pequenos tamanhos pequenos tamanhos então ele é muito bom para isso vou zerar aqui ele é feito de fibra de carbono e também galera, ele consegue medir a profundidade a profundidade por exemplo, eu quero saber a profundidade desse objeto aqui está vendo aqui? pronto aqui consigo medir a profundidade você consegue medir o diâmetro do lado de fora de qualquer objeto você consegue medir também o diâmetro de dentro do objeto no caso eu quero saber o diâmetro daqui e você também consegue medir com o paquímetro a profundidade do objeto ó profundidade do objeto isso é o que faz o paquímetro e muitas outras coisas aí que você pode estar utilizando esse é um dos paquímetros mais baratos do mercado e ele é muito bom muito bom mesmo claro, se você quiser um mais profissional tem também mas esse daqui é o indicado para você poder estar utilizando aí vou deixar aqui o link abaixo para caso você queira comprar esse produto com preço no qual eu já compro para mim poder revender e você vai estar comprando um preço muito barato muito mais barato ainda com esse link abaixo então é isso esse é o review desse paquímetro muito bom nunca tive reclamação dele então você pode comprar que vai te satisfazer claro que existe paquímetro muito melhor existe paquímetro com mais com material melhor do que esse com certeza mas a custo-benefício esse é o mais barato do mercado então um abraço caso você tenha alguma dúvida ou então você sabe alguma coisa desse paquímetro aqui quer deixar aqui os comentários deixa aqui abaixo para a gente ver ou então compartilhar aí conhecimento sobre esse produto 15mm a bateria que utiliza aqui é uma bateria LR LR44 1.5V então vamos dar uma observada aqui nesse painelzinho dele então você pode zerar a medição precisar zerar a partir desse ponto você pode zerar você pode zerar aqui novamente aqui é o botão de liga e desliga esse aqui é para você mudar a forma a unidade aqui ó em milímetro eu acredito que esse outro aqui deve ser em polegada essas coisas que o americano usa aí eu vou testar aqui a precisão dele utilizando aqui de princípio esse tubo de 40mm então vamos ver aqui deixa eu zerar aqui bem aqui zerei vamos fazer essa medição agora ó vou fechar aqui deixa eu melhorar aqui a visão então está aqui ó 40mm quando você dá uma ajustada boa aqui uma apertada ele fecha aí nos 40mm beleza vamos testar aqui agora a precisão desses eletrodos eletrodo revestido então está zerado vamos colocar aqui na ponta opa vou botar aqui nessa ponta e ver aqui se fecha aí os 2.5mm tem uma boa precisão eu tenho aqui um outro eletrodo mais grosso de 3mm pelo menos aqui marcou 3mm vamos ver aqui ajustando apertar aqui bem espera aí 3.1mm tem uma precisão até bem considerável valeu